Fala galera, esse é o primeiro vídeo de uma série curta de vídeos que eu quero fazer sobre o CSV Essa pequena biblioteca que possibilita e viabiliza a gente a trabalhar com o arquivo CSV Fazer o parsing, fazer a leitura, a gravação, filtro, utilizando o PHP de maneira bem agnóstica Isso é uma coisa interessante dessa biblioteca, a gente pode usar ela com Laravel, com Lumen, com Slim, enfim, Symfony Qual o framework que vocês quiserem utilizar, o próprio PHP puro É uma biblioteca bem completinha, como eu disse, ela permite a gente trabalhar com os arquivos de diferentes facetas Então a gente consegue até converter os arquivos, sei lá, um arquivo CSV para um XML, um JSON, um HTML Além de ser muito bem testada, documentada, enfim, eu estive usando ela num projeto recente Onde eu precisava exportar valores diários de acesso e ela se comportou muito bem Nesse primeiro vídeo eu vou fazer um exemplo bem simples, talvez fique um pouco longo porque vai ter a configuração Mas de como a gente gravar um arquivo CSV A primeira coisa que eu vou fazer aqui eu vou criar um arquivo Laravel, então Composer Create Project Laravel Como todos sabemos o Composer ele vai me deixar na mão, então eu vou cortar o vídeo Aqui nessa parte e quando terminar a instalação eu retorno Bom, agora que terminou aqui a instalação eu vou entrar aqui na pasta do Laravel e colocar aqui o Composer Require League CSV Enquanto isso aqui numa nova janela eu vou no meu Devs Brasil Opa Na verdade, Devs Brasil, Laravel Eu vou abrir aqui no Sublime Junto a isso eu vou criar o arquivo de Database Vou configurar meu arquivo de Environment Vou colocar aqui SQLite Como ele lá já está configurado eu posso tirar esse Database Database Eu vou abrir a nossa migração, então Database, Migrations, Users Aqui eu vou colocar só um campo simples para a gente poder variar um pouco nesse exemplo Que vai ser um campo booleano de status Então só para ter um exemplo um pouco diferente, vamos dizer assim Eu vou criar esse campo para ver se a pessoa está ativa ou inativa Mas no cenário ideal você talvez teria birthday, teria aniversário, data de nascimento Ou seja, a gente também pode trabalhar com filtros na parte de obtenção de dados do Eloquente Bom, eu vou já alterar aqui a minha Factory Então Factories, Model Factory Aqui eu vou colocar um status E ele vai ser um booleano Vamos ver aqui se já instalou Já instalou Eu vou então dar um php-artisan-migrate E eu vou abrir aqui php-artisan-thinker Certo Eu vou criar aqui um Factory Para App User Eu vou criar 50 entradas Então eu vou vir aqui e dar um Create Certo Criou aqui 50 usuários A gente pode ver aqui que o status ele está variável Então ele está cambiante Vou sair do thinker e já vou criar o nosso controller php-artisan-make-controller, home-controller Pode ser o home-controller Aqui no web eu vou definir Que eu vou usar Uses Home-controller No index No método index Então no home-controller eu vou ter que adicionar aqui A função pública Chamada index E aqui no web eu já vou definir que a gente vai ter o status Então o status vai ser optativo Primeira coisa que eu vou fazer É importar o writer Essa biblioteca trabalha com duas classes principais O writer obviamente para escrever E o reader para ler Então já importei ela aqui E ela tem esse primeiro método Que é create Create from file object Certo Esse eu vou instanciar ali na variável csv Vocês vão ver se a gente vê aqui no método Que ele espera um arquivo Um 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 arquivo desse tipo SPL Que é aquela classe do php Que ela permite a gente trabalhar com objeto em arquivo Então Aqui embaixo a gente pode usar de exemplo Esse SPL temp file object Que ele vai criar um arquivo temporário Do Do De csv Aí aqui eu vou dar um die and dump Em request status Só para a gente dar uma testada Como que ele está comportando a questão do status Eu estou rodando um O Laravel Valet Aqui nessa pasta Então Eu consigo acessar aqui direto Então aqui Eu tenho que passar obviamente Request Request Tem que passar aqui Está dando como nulo Se eu vier e adicionar status Igual a 1 Ele vai adicionar o 1 Maravilha Então Se Eu vou fazer aqui um if 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 Iset Status Ou seja Se status não for nulo E For um inteiro Então eu quero que ele Seja um inteiro Eu vou fazer uma query no meu banco de dados Caso contrário eu vou fazer outra Então Aqui eu vou criar User Where Status Foi igual a Request Status Eu vou selecionar Para não ter uma query long Eu vou selecionar As colunas de nome Então vai ser name Email E Eu acho que é status Nome Email E status Que vamos dizer que são coisas mais públicas Cert Status Eu vou dar um Get E para retornar uma array Que depois Para trabalhar com o Rider Vocês vão ver que vai ter que ser array Eu não posso passar objeto Eu vou dar um all Então isso aqui eu vou instanciar em users E aqui Embaixo Ou seja Se não passar nada Eu vou Fazer o mesmo select E dar a mesma Request A mesma query no banco de dados Vamos ver aqui Eu não importei Importado Aqui Se eu passei status Eu estou retornando 25 Se eu passar o zero Obviamente vai dar 25 Deixa eu fazer o seguinte Eu poderia fazer aqui a validação Através de rejex Desse valor de status Para ter certeza que ele é um inteiro Mas como esse primeiro vídeo é mais curto Eu não vou fazer essa validação por inteiro Vou fazer só se Existir Se existir O status Então Aqui se retornar a zero Vai dar 25 Com status Falso Obviamente Se a gente vier aqui O status vai estar zero Se eu tirar vai dar Tudo 50 entradas Bom Tendo os valores Eu posso Começar A fazer A alimentação Então a primeira coisa Que eu vou fazer É dar um CSV Insert One E aqui eu vou passar Uma array Que vai ser Os Os títulos Das colunas Então vai ser Nome E-mail E status Certo Bom Daí agora a gente vai dar um Simples for each Só para a gente Transformar Transformar Os 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 objetos Da classe user Que a gente tem aqui Em Em Uma array Então a gente vai Vir aqui Vai dar um CSV Também Insert One Só que aí em vez de passar Isso a gente vai passar User To array Certo Bom Então aqui agora a gente só vai exportar O nosso arquivo Então se a gente tiver aqui CSV Output Eu vou chamar ele de Usuários Underline Vou colocar aqui um CarbonNow CarbonNow Aí vou Colocar Ponto CSV Certo Então vamos dar uma testada Se eu acessar aqui Fez o download Maravilha Vamos ver aqui Exportou as 50 entradas Indiferente ao status Se eu acessar aqui O status Um Vamos ver Ele pegou só os dados Que tem status Um E uma coisa que foi interessante Quando eu tava Trabalhando a primeira vez Com Com essa biblioteca Foi que eu não conhecia Mas o Laravel Ele tem um Vou dar aqui um DD Ele tem um Na classe esquema Vou até fazer import aqui Esquema Ele tem um Get Column Listings Se eu não me engano é isso Deixa eu ver se existe um método Aparentemente não Faltou um N aqui Isso mesmo Se eu passar aqui a tabela Users Vocês vão ver que ele Vai exibir pra mim aqui Uma array Com todas as Colunas da tabela Users Isso pode ser interessante Que se você tiver uma Aplicação muito Muito dinâmica Você ao invés de ter que Popular Escrever manualmente Fazer um hardcoding Aqui De como você quer as estruturas Você pode simplesmente Vir aqui Substituir por isso daqui E aqui Obviamente eu vou ter que tirar Os meus selects Aqui eu vou colocar User All Fez o download Sem nada Então ele deve popular Agora Todos os dados Esse aqui é o antigo Vamos ver o novo Aqui o novo Ele pegou A ID O nome Enfim Ele tá Inversa a ordem Mas A senha Tá no lugar Do status Enfim Ele tá pulando Um item Porque aqui Em app user Deixa eu adicionar Aqui Email Status Agora Agora acho que vai certinho É Ele adicionou Mas tá na ordem Inversa Mas enfim A gente consegue Utilizar Essa Esse método Esse método GetColumnListing Pra popular As colunas Do nosso Banco de dados E obviamente Fazer todo o processo De inserção De dados Manual Beleza Espero que tenha Ficado tudo Muito claro Muito legal Eu volto Num próximo vídeo Qualquer dúvida Que vocês tiverem Vocês deixem Nos comentários Que eu vou tentar Responder E nós nos vemos Num próximo vídeo Um abraço